. . . . . . . Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo, Jorge. E cá está, como eu tinha prometido, e portanto o prometido é devido, pessoal, e eu tendo cumprir sempre, o K-Active, portanto o único que faltava desta vaga de foros que eu apresentei. Portanto, agora fica-me a faltar o novo Fox Active, que eu tenho muita curiosidade, e depois a carrinha também. E portanto, aqui eu meti ao pé do Fiesta, se se lembram do Fiesta, pessoal, vou deixar também a review no final, na descrição. E portanto, aqui para perceberem, a nova linha é Active, ou seja, o que se destaca é de facto esta aparência off-road, como já tínhamos ali no Fiesta, e aqui no K, se repararem, é exatamente o mesmo. Portanto, aqui em baixo tudo em plástico, com este apontamento em plástico cinza, tal e qual como no Fiesta. Portanto, aqui aproveito para dizer, porque o destaque é o K, que o K vem em três variantes, ou seja, tem o Essential, o Ultimate, e depois tem o Black and White, e White and Black, sim, uma coisa, e depois tem o Active, portanto, este é o mais caro. Portanto, falando já dos preços, e portanto, para vos dar uma ideia, este começa em cerca de 13 mil euros. 300. O que é que eu quero dizer com isto? 13 mil euros, pessoal, e tendo em conta que isto é um carro com características off-road, portanto, segundo a Ford, eu diria que é sem dúvida alguma o mais barato do mercado, porque, ok, temos o Cross-Up. Tirando este e o Cross-Up, não existe mais nenhum, portanto, se querem uma abordagem fora de estrada, de início, portanto, o mínimo, mínimo, é este que está aqui ao Cross-Up, pessoal. Os preços são também muito similares, portanto, 13 mil euros por isto. Enfim, este não tem muito equipamento, eu depois vou vos mostrar, mas é o preço onde ele começa. E, portanto, aqui temos, esta grelha é diferente daquela. Portanto, esta aqui tem um, isto é uma espécie de cinza mais escuro, brilhante, e este é um cinza preto. Portanto, este aqui é o preto normal com o Shiny Black à volta, como eu tinha dito. Depois, as ópticas. Isto aqui é o K Plus, ou seja, o K Plus foi, no fundo, o Plus foi mais... Meteram duas portas atrás, e, portanto, para quem se lembra, o K, a primeira geração e a segunda eram de três portas. E, a partir do facelift que ele levou, isto é também um facelift, ficou K Plus e, depois, então, Active neste. Portanto, neste momento só existe K Plus de cinco portas, já não há de três portas. No fundo, é mais prático, mais versátil, eu acho que faz todo o sentido. Mas o Up, por exemplo, ainda continua a preservar as três portas. Portanto, depois, como eu tinha dito, aqui embaixo é tudo em plástico. As cabas da roda também, como já conseguem ver. E, portanto, eu diria que, dentro deste segmento de entrada, e tendo em conta que ronda aos 13 mil euros, portanto, preço-base, depois vou falar das motorizações, que isso evidentemente varia entre a gasolina e o diesel, eu diria que até um carro bem engraçado, bem giro, aqui da frente. O que é que acham, pessoal? Qual é que preferem? Qual é que levavam daqui? Mas, sem dúvida alguma, temos de ter em conta que é também um carro citadino e, portanto, de vez em quando pode ter uma aventura ou outra, mas eu acho que, pela frente, não está nada mal conseguido. Aqui temos cerca de 3 metros e 95. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uns milímetros maior que o K Plus normal. Isto porquê? Porque estes plásticos que vocês veem aqui saídos são ligeiramente maiores e, portanto, é só por isso mais nada. E na traseira também. Portanto, ele é todo um bocadinho mais comprido, daí estes milímetros a mais. Testa-me. Espetacular esta publicidade. Mais uma vez agradeço à CAM, pessoal, por disponibilizar as viaturas. Aqui neste temos, muito engraçado isto, é pena ele ter esta cor, porque ele tem umas cores muito giras, nomeadamente a de lançamento, que era uma espécie de camel, um castanho interessante. Este aqui é tudo preto, cujo aqui nas cavas de roda os plásticos tudo em preto. Não há assim muito contraste, mas eu gosto destas antes. Estas são terminadas num cinza escuro. Acho que são muito giras. São, é de 15 polegadas, pessoal. Muito pequeno mesmo. E, de facto, é algo que já não se costuma ver muito. Mas, enfim, no conforto, evidentemente que é uma vantagem. E, portanto, em termos de condução e mesmo em fora de estrada, se se aventurarem, não aconselho muito. Ter umas jantes assim pequenas e, portanto, o pneu é bastante presente, ajuda bastante. O resto é igual a um Kaplan, simplesmente tem aqui as barras no dejadilho, portanto, um pouco mais freestyle. Aqui tudo em metalizado. E depois as cavas da roda aqui, também, a cava da roda aqui atrás também em preto. E, portanto, este temos então mais uma porta, mais prático, mais versátil. O que é que acham, pessoal? Pessoal, é o desenho do carro, não percebem? É igual. Vejam. Um bocado estranho. Parece uma velhinha sem dentes. Esta mala. Bem, uma coisa engraçada. A mala abre-se aqui neste botãozinho. Aston Martin. E aqui é o feixe disto. Ixi. Ixi. Bem. Aqui, a destacar, isto é um pouco mais escuro. Portanto, isto aqui também mudou tudo um bocado no K Plus e, portanto, os facelifts. Um bocadinho diferente. Cá está. K Plus. Já ouvi pessoas dizer KA Plus. Enfim. Depois, então, temos aqui os plásticos. Esta abertura, que não é abertura, é simplesmente um elemento design. Tudo em plástico. Temos sensores de funcionamento. Muito bom. Portanto, como podem ver aqui, a predominância. E aqui, então, o cinza mais clarinho. O tubo de escape não está a sair. Como, por exemplo, tínhamos no Fiesta. Ele está aqui para baixo. No caso, podia ter uma saída. Não sei se existe em opcional. Mas, enfim. Um pouco mais conservador aqui a traseira. Bem, pessoal. A chave é, de facto, a nova que tínhamos no Fiesta. E, portanto, é nova. Interessante. Vamos, então, entrar aqui. Aqui, aproveito para dizer que é tudo em plástico. Sim, evidentemente. Portanto, plástico. 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 E, depois, temos apenas um bocadinho de tecido aqui nesta zona interior. Não é na zona para apoiar o braço. É nesta zona. Enfim, também podemos encostar. É um facto. Mas, pronto. Não sei se fará muito sentido. Mas, pronto. Tudo plástico. É um cabo, pessoal. E aqui? Bem, aqui, muito pobre. Porquê? Não temos muitos opcionais. Portanto, aqui o volante é o básico. Ele não é ajustável em profundidade. Só em altura. A profundidade está quieto. E, portanto, mal. Aqui, tudo manual. Ele só beneficia da altura. Portanto, tem uma plataforma elevada. Eu tenho cerca de 1,76 m em cima da minha cabeça. Muito espaço. O hub também é assim um bocado quadradão. E, portanto, também acho que tem. Eu sentei-me recentemente também nos hubs. E sei que tem. Mas, enfim. Aqui a plataforma é boa. O bom disto é que ele está um bocado mais elevado. E, portanto, temos, de facto, mais conforto. Isso nota-se também no ar do Fiesta que eu tinha notado. E isso é que é bom. Aqui em cima. Tudo basta conseguir. Portanto, este aqui é mesmo tudo rijo, pessoal. Pois, aqui isto ainda é muito básico. Nada digital. Tudo analógico. Muito antiga. Muito antiga. Tudo rijo. Portanto, sem dúvida alguma aqui dentro. Portanto, temos então aqui só uma entry cap, a dizer, active. Uma coisa para abrir a... Pega para abrir a tampa da gasolina aqui. Old school. Mas, enfim. Os tops até são confortáveis. Chegamos bem aqui na zona lombar. Todos em tecido, evidentemente. Mas é muito fraguinho, pessoal. É mesmo low cost, low cost, low cost. Mas, enfim. Também para o preço. É o que se espera. Ora bem. Aqui queria chamar a atenção para o quê? Para esta pobreza. Pessoal, vejam bem isto. Bem, enfim. Pronto. Também não podemos aqui ser muito mouse. Porque este não tem o opcional do ecrã. Portanto, o ecrã, o novo info-entretenimento que eu já tenho mostrado. Que é um opcional. Portanto, o ecrã touch. Enfim. Este é o base. Portanto, este vem com o base. Aqui temos espaço de arrumação e uma entrada USB ali. Vejam. Isto é muito prático. Para nós este tipo de carros. Tem sempre muitas gavetas e alçapões e tudo muito prático. E altos e coisas. Enfim. É mesmo para isso. Aventurarem-se. Irem para a praia. Uma estrada de serra. Um piquenique. É muito prático. Isto aqui é que é pena. Pronto. Tudo, 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 tudo marteladas. Aqui a zona da caminhada de tensão também é o base. Não temos ar condicionado automático aqui. Portanto, é o base. Botãozinho. Mexer. Tudo antigo. Aqui. Aqui a famosa tomada de 12V. E esta eu queria destacar aqui. Também não é soft como o Fiesta e o Focus. É. Vocês largam e ela vai logo. Não controla. Aqui há algum espaço também de arrumação complexa. Isto é bom meter, por exemplo, o telefone. E depois então aqui temos a caixa de 5 velocidades. Caixa muito básica. Esta faz-me lembrar o Fiesta ainda, o anterior. Enfim, é uma caixa boa até. Nem desgosto. Aqui ainda podemos ligar o controle de tração. Sabilidade. Portanto, tração. Pode ser engraçado. Aqui para o start-stop. E depois então aqui temos copos. Enfim, não é adaptativo. Mas pronto. Isto. Ah, isto é para uma moeda. Eu acho. Para 3 moedas, será? Deve ser. Para meter moedas 3. É engraçado. Uma geringonça aqui interessante. Em borracha. Enfim, é bom. Mais espaço. Portanto, aqui ainda temos mais copos. Portanto, 4 copos. 4 garrafas aqui. Muito bom. E então aqui podem ver os stops. Eles têm este padrão com laranja. Portanto, é interessante. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Veja só. Sejam bem-vindos aqui ao interior do KK8 Plus. E vamos começar aqui com um teste de indireção. Pessoal. Espetacular. Vejam bem. Vejam bem. Super direto. Mas isso está de facto... Enfim, porque o carro é pequeno e é muito ágil. E portanto, de facto, é engraçado. Porque sentimos bem o que é que está aqui. Sentimos um bocado o efeito, o que eu costumo dizer o baleia. Porque a carrossoria é um pouco instável. Dada as medidas. Portanto, é um bocadinho elevada. Mas sente-se de facto que o carro quer comunicar bem conosco. E portanto, muito ágil. Muito bom. Muito bom mesmo. Surpreendeu-me. Acaso. Já tinha experimentado. Surpreendeu-me. Bem. O que é que eu posso dizer? As motorizações, isto é simples. E portanto, eu vou direto ao assunto. E de facto, aí é... É mau. Bem. Temos a gasolina 1000 EcoBoost. Portanto, famosos. Mas este mais franquinho. Ele começa com 70 cavalos e 85. Este é do 85. Se querem... Pessoal. E recomendo, porque isto é muito mau. Isto não sai do sítio. Não sai do sítio. Pode empurrar. Meter o pé de fora. Fazer o que quiserem. Pessoal. Não sai do sítio. E portanto. Eu recomendo aqui. VIVAMENTE. Mas isto recomendo mesmo vivamente. Acho que é para aqui. O 1500 diesel. Portanto, com 95 cavalos. Portanto, temos o 1000 com 70, 85. E então o 1500 diesel com 95. E eu recomendo este pessoal. Porque este é mau, mau, mau mesmo. Muito mau. É muito mau. Não sai do sítio. Pessoal. Vou puxar a terceira. Ar-condicionado desligado. Tudo pessoal. 40. 50. 60. E eu só esqueço. Isto demora muito tempo mesmo. É muito mau. Eu nunca experimentei um diesel com este. Mas enfim. Já ouvi. E com certeza que há de ser muito melhor. E portanto. Para terem um bocadinho mais de performance. Porque lá está. É o que eu digo. Isto às vezes chega a ser perigoso. Uma ultrapassagem não sei o que. Ele não vai responder. Vamos ver. Bem. Aqui a destacar. E isso é que é importante. Temos. De facto. Uma condução muito confortável. Isto é muito característico do esforço. E aqui ainda mais. Um bocadinho mais do que o Cane Plus normal. Porque a plataforma. Portanto. Ele está um bocadinho mais em cima. E portanto. De facto. Temos aqui uma sensação de conforto maior. A condução é agradável. Isto é agradável. Porque a condução dos esforços são sempre agradáveis. O volante comunica muito connosco. É ágil. Vejam. Sabemos ver o que é que está a acontecer. E. É gênero. Quer dizer. Eu costumo dizer. Ok. É mau. Não anda. Não sei o que. Mas. Não nos deixa chateados. E portanto. Eu sempre conduzo um carro desses. Consigo tirar o melhor partido dele. E ficar contente. E rir-me. E é interessante. Portanto. É bom isto. Fora de estrada. Em estradas de terra. Travão de mão. Pessoal. De rapagens. Isso está a ser uma maravilha. É sério. Vão por mim. Há de ser uma maravilha. Em praia. É interessante. Quer dizer. Não. Eu acho que não compromete. aqui. Pessoal. Minha. Nossa senhora. Não. 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 Esquece. Isto não anda mesmo. Bem. A insonização. Por acaso. A insonização não é má. Não dá para ficar chateado só. Não dá para ficar chateado só. Não dá para ficar chateado. Os consumos. Já sabemos. Temos que andar ali nos 4 e tal. 5 anunciados. Eu estou a fazer 6 e 6. Tenho andado só isto. Mas é acredito que consigam fazer cidade. Quer dizer. Tem que fazer um bocadinho de autostrada. Se calhar. Até para limpar o motor. Pessoal. Precisa de abrir as valvelinas. Pessoal. Precisa de abrir tudo. Mas. Talvez qualquer coisa nos cheios. Cheios será o realista. Eu estou a fazer 6 e 6 agora. E vamos lá. Mais um arranque. Qual arranque qualquer. Nem vale a pena. Outra coisa que eu também destaco. Porque lá está. Ele tem muitas coisas positivas. É a caixa. Esta caixa é muito fácil de operar. Eu gosto. Típica caixa da Ford. Portanto da Ford. E a caixa é muito boa. Opera-se bem. As pesadas de caixas são suaves. O carro conduz-se mesmo muito bem. Mas muito bem. Muito fácil. Muito simples. É. Toc. Eu queria só fazer aqui uma referência. Porque eu. No início eu disse. Enfim. O concluente direto disto era só o cross-up. Não é bem assim. Depois lembrei-me. Porque de facto. Ih. Uma falha pessoal. Uma falha enorme. Porque eu nunca. Para caso nunca testei nenhum. Mas se quiserem posso testar. Temos o Carlos Rox. Caras que até está a ter mais sucesso. Acho que é o que tem mais sucesso. Todos vendem-se imenso. E portanto temos esse Carlos Rox. E ainda temos. O Sandero Stepway. Portanto o Dacia Sandero Stepway. Portanto no fundo temos esses. Temos estes quatro. E os preços são muito similares. Eu diria que. Eu já experimentei. O Sandero. E. Acho que não experimentei mais nenhum dos outros. Mas enfim. Entre este e o Sandero. Este aqui é melhor. Seguramente. O Sandero ainda é pior pessoal. Agora entre o Up. O cross-up. E o Adam Rox. Terei que experimentar. O Rox. Posso fazer uma review. Se quiserem pessoal. Deixem-me nos comentários. Para ver de facto qual é que é o melhor. Mas este. Seguramente entre o Sandero é melhor. Espetacular pessoal. Bem. Para concluir este carro pessoal. E falando. Enfim. Do que me faltava. No fundo. Falar. E mencionar. Este. Como eu disse. É humilde. Portanto com 85 cavalos. E começa nos 13 mil euros. Ronda. Provavelmente. 13 mil e tal. Não tem muitos extras. Mas se optarem pelo diesel. Já dispara para os 16. Pessoal. E portanto. Diesel. Com extras. Enfim. Pode ir para aí a fora. Como já estão a calcular. E portanto. Não fica assim muito barato. Mas sem dúvida alguma. Que para mim. E tendo o melhor compromisso. O diesel. Será o melhor. Bem pessoal. Se gostaram deste cá. Deixem-me tudo nos comentários. Com este plano de fundo. Muitas partilhas. Likes. Subscrevam o canal pessoal. Bora lá. Subscrever. Isto está a crescer. E eu agradeço. O apoio de todos pessoal. Siga. Até os 5 mil subscritores agora. Eu volto em breve. Com muitas mais novidades. Não se esqueçam. Acompanhem também. O meu Instagram. Facebook. E o meu site. jmreviews.pt Enfim. Da minha parte é tudo. É um carro muito engraçado pessoal. Sem dúvida muito engraçado. É. É giro de conduzir. Pode não ser muito bom. Não é. Não é. Não tem qualidade. Talvez não. Mas. É giro. E eu vou continuar a conduzi-lo. Até lá pessoal. Tchau. 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 Tchau.